Aí, 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 o Diego, ele que é um dos melhores competidores do Brasil, ele é bicampeão de Auro em Flanda, ele também ganhou um automóvel lá na Fena Milha em Patos de Minas, campeão de Araras, Pompeia, Jaborandi, e olha no Letty, por que que ele é um dos melhores Cowboys? Ele tá sentado.